Olá, de amanhã até quinta o Instituto Goethe cedia a quinta edição do seminário O Negócio do Livro. E para falar sobre o evento, recebemos aqui em licitação Clô Barcelos, vice-presidente do Clube dos Editores do RS, e a designer Tatiana Sperrach, que é uma das palestrantes do seminário. Tudo bem, Clô? Tudo bem, Tatiana? Então, vamos começar falando, então, sobre essa proposta do Clube dos Editores, de abordar os diversos temas da cadeia produtiva do livro em um evento como esse. Qual é a ideia? A gente faz, já é a quinta edição, começa amanhã, seis e meia, e a gente não tem aqui, por exemplo, a Escola do Livro, como tem lá no livro em São Paulo, que a CBL faz várias atividades da Escola do Livro, que aperfeiçoa os profissionais que trabalham em livros, na cadeia do livro como um todo. E aqui no Rio do Sul, a gente tem contato com um autodidata, porque não existe cultura para editor, enfim, para escritor, existe um manual de regulamentos, enfim, de regras, então a gente aperfeiçoa isso através dos seminários, já é o quinto ano que a gente realiza. O mercado do livro envolve, assim, você tem uma ideia de quantas editoras e quantas pessoas envolvidas direto, indiretamente, onde? O mercado do livro? É, não ouviu, não ouviu. Bom, o Clube, são 25 editoras, não é? Desde o Grupo Aram, vou citar todas, vou citar todas, vou citar de minhas edições, até as editoras menores. Se você considerar que tem mais 19 editoras que a gente sabe que são do Rio Grande do Sul, e que não estão no clube, a gente vai ver que tem uma gama de pessoas envolvidas, né, com, acho que, Daniela, não sei exatamente quantas, mas, fora isso, tem as gráficas que não são, não são contabilizadas como a do negócio do livro, mas que elas são da cadeia, né, fora produtores de venda, por exemplo, representantes comerciais, então, assim, ó, eu até, vamos pesquisar isso, vamos estudar em números, mas eu acho muito difícil, é uma, é muita gente, porque tem uma atividade paralela muito grande, né, e com as novas tecnologias agora entra mais gente ainda na área do livro. Tatiana, e um evento como esse, né, que propõe, então, disseminar esse conhecimento, é importante, né, porque você já atua há duas décadas no mercado, né, vai estar lá nessa figura de um palestrante para passar um pouco das suas experiências, mas deve ser um momento importante, né, na medida que você teve que correr atrás, como estava dizendo a coisa, né, no dia a dia ali, né? Ah, é verdade, organizar todo o material, eu tentei trazer, assim, uma variedade de exemplos de trabalhos mais antigos meus, trabalhos mais atuais, e também um pouco da minha experiência no exterior, eu trabalhei três anos numa editora, que é considerada a maior editora infantil e infanto-juvenil, editora e distribuidora, né, de livros nesse segmento, então, eu vou trazer também alguns projetos que eu fiz lá, um especial, e alguns projetos diferentes meus também. Muito obrigada. O que a Tatiana também pode dizer é que ela traz para o design, ela traz uma situação autoral, eu não sei se foi no exterior que ela aprendeu, ou bem, mas ela traz uma marca, uma arte, ela desenvolve os produtos que ela executa com o trabalho dela, ou seja, ela não só soma coisas, soluções técnicas, e ela tem uma coisa muito importante que tem até o slogan, mais emoção do design. Eu, de novo, porque a slogan não é dele, a gente que atribui, né, porque os leitores são os consumidores do design. Pois é, o designer gráfico, né, um dos temas desse seminário, se a gente for pensar hoje, Tatiana, na questão do livro, do designer em livro, a gente pode falar que tem várias possibilidades, vários caminhos. Inúmeros, inúmeros. Na realidade, um mesmo livro desenhado por pessoas diferentes pode ser um produto completamente diferente. Eu acho que o design exatamente cria essa interface entre o leitor e o texto, né, e em criando essa interface tem caminhos bem diferentes. Realmente pode trazer mais emoção ao leitor e à leitura, ou pode ser mais objetivo, mas pode facilitar a leitura. Então, dependendo do produto, né, do livro, no caso, a gente tem caminhos diferentes para tomar e eu acredito que cada designer também tem as suas decisões pessoais que vão tratar desse livro de uma forma diferente e gerar um objeto diferente. Coloquei outros temas que estão no seminário. Bom, acompanhando a profissional, vai estar o Victor Burton, desculpe que é francês. E ele é uma gripe, ele foi copiado décadas aqui, os clientes diziam, nós queremos isso, nós íamos ver para o Victor Burton. Ele já tem 30 anos, né, no mercado, vai vir, vai falar no mesmo dia, no dia 19. No dia 18, vem o pessoal da Apex, de Frankfurt, vem falar sobre 500 anos da feira de Frankfurt, 500 anos. Que loucura, de Porto Alegre. Em 59. Vocês têm uma ideia da humanidade, da cultura, né, que a gente está recém chegando praticamente, eles já estão. E o Brasil, então, é o mais real desse ano. Então, tem muitas atividades em frente, como o Ricardo Costa, que é a Associate Partner para a América do Sul e Brasil, ele vai falar sobre isso. E o pessoal da Apex, no primeiro dia, vai vir para falar das outras feiras brasileiras que estão homenageando o Brasil, que daqui até 2016 o Brasil é homenageado anualmente em todos os países que elas vão trazer, que elas existem e tal, e vão trazer formas das editoras e dos escritores participarem dessas feiras internacionais. E no último dia, que é a quinta-feira? No último dia, o Marcelo Levy, diretor comercial da Companhia das Letras. A Companhia das Letras tem 132 funcionários, vários selos, e ele vem para falar como que há o posicionamento estratégico. Descrições estão abertas? Descrições abertas no clubedoseditores.com.br. Vocês podem se inscrever por ali, é automático, é auto-explicativo, mas se tiverem dúvidas, podem escrever para a secretaria, arroba, clubedoseditores.com.br. É aberto a qualquer pessoa, não precisa ser associado ao clube. Obrigado, Clô, obrigado, Tatiana, pela participação aqui na Estação Cultura. Então, quinto seminário, o negócio do livro acontece de amanhã até quinta-feira, lá no Instituto Cuguete, na rua 24 de outubro, número 112, e começa às seis e meia da tarde. Medicina e arte são temas da exposição, que está em cartaz lá no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, mais conhecido como Marx. Confira a reportagem de João Vicente Ribas. Obrigado. 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 O que é isso? Obrigado. Bem, nós vamos a um breve intervalo e não perca no próximo bloco Uma conversa com os músicos Oscar Simch, Zé Carrasco e Terence Vera Sobre o trio sentimental que se apresenta todas as terças-feiras lá no Entreato O Estação Cultura volta em seguida O Estação Cultura, Zé Carrasco e Terence Vera O Vento Chinelo, Vento, Caramba, Olheira O Vento Chinelo, Vento, Caramba, Olheira O Vento Chinelo, Vento, Caramba, Olheira E me a vim П全ura Vento, Vento O Vento A gente voa uma luta sacada Um lar em batalla Souvavela sobre o pedaço Mixt delta Souvavela minhas Dicando o dia do muro Pai ae vuotajat Um peito, um mó canceira Campeão de espírito, um sonho, caminhão, madeira Araraio com papel, um peito, um mó canceira Campeão de espírito, um sonho, caminhão, madeira E o caindo, um mó canceira Campeão de espírito, um menino, revo Implementando os anos, o mundo com seus me terrelo E o mundo com carne e o mundo com caras Vem com as cartas relacionadas em televisão Vem com o mundo com a segurança da respiração Tenho um coisinho de errado no meu coração Me pergunto se isso faça totalmente bem Que barco na casa, até nos passando E sei lá por perto de alta sensação Seria isso, seria então Não ofta muito bem É que você enchente a tudo E sempreゲ 800 Enquitar a tudo É valente É louco E todas as terças-feiras O trio sentimental Composto por Oscar Simch Zé Carrasco e Terence Veras Sobe ao palco do empriado Às nove horas da noite Com um espetáculo Oscar que se chama Meu Radinho, é isso? Meu Radinho é exatamente um original Do tipo que eu quero fazer ainda Que não aconteceu Está em um início de acontecer Está em laboratório Na verdade esse é um trabalho que está em Toma cada estrela Está sendo construído pelo meu produtor De camisa, Terence Veras, o baixista E também produtora Zé Carrasco E a gente está fazendo esse nosso radinho aqui Então antes de termos isso A gente precisa também trocar com o público As informações, as sensações E partilhá-las A gente como é que se conecta No ouvido das pessoas Essas pensões que nós vamos fazer Por isso que a gente achou que seria muito bacana Pegar um lugar mais famoso No ouvido das pessoas Para partilhar Oscar, o pessoal Te conhece como um ator de teatro Um ator de cinema Um ator de televisão Participa aqui do Pandorga Também com a gente, né Oscar? E agora mostrando-se lá do compositor Mas as coisas Acontecem simultaneamente Na realidade Sim, claro É claro Também eu tenho sete filhos Para as nossas tentativas Não, é que é o seguinte Realmente Eu trabalho com música Há muito tempo Na verdade eu fui estudante de música também No tempo que eu comecei no teatro Eu já era estudante de música Estudava no castro Estudei composição e regência Estudei contubírico Estudei o filme E recentemente Há alguns poucos anos atrás Eu retomei os meus estudos De composição Com o professor Zilbermann Eu tive um trabalho longo Por ele E desse laboratório todo De todos os tempos de maturação Eu vim trazer um trabalho Que também para mim É muito diferente De tudo que eu faço Que eu achei interessante de partilhar Como é que foi esse encontro então Com o Oscar Você e o Zé O Oscar Eu conheci o Oscar Numa produtora Que eu trabalhava antes Que a gente teve no estúdio Ele ia gravar todos E a gente pôs lá Para os homens de perto E aí Na troca de informações Eles foram Componho Ou toco E eu disse Pô, vai lá me visitar E ele foi me visitar A gente acabou Gravando uma música Gravando um clipe E aí Encontramos um trio Um quarteto E fizemos o trabalho E acabamos apostando Muito com o Oscar Que eu tinha Que eu tinha Estúdio Para sei lá É, isso é legal É, isso é legal É, isso é legal É, isso é legal É só um espaço De um estúdio 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 Falando em mim pra caramba Vamos ouvir mais uma música Então Vamos lá E agora vai ser o Brecht Esse samba, né Então É isso aí Essa é a questão Que eu sou 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 Vamos lá Vamos lá Então Só o próximo Pode ser Pode ser Pode ser Agora vem o nome A dor A força A luta 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 A senha A canção Que faz a menina Se ligar E com o luta A luta A luta A luta Onde é que foi A minha mão Será O meu outro pai Vamos soltar Me lembra a situação Em mim O amor O que eu sei De um estúdio De um novo infantil Pra partir Já sei Soltio De um fumo Quando eu sei Que é mais Afrenta Soltar De si É vigilante Ponto E aliante Sente Que Um belo O que eu sei É um belo O que eu sei O que eu sei De um belo É um belo É um belo O patrimônio não foi derrubado E o cachorro de um jeito de demônio no hogar Se o senhor está fazendo esse amor Se os inimigos pode a terra do pé A terra do meu almoxismo está jantando A terra do meu almoxismo está soltando um desinfim A terra de um dia do meu almoxismo está soltando um desinfim A terra de um dia entre um pouco E a lei de forma santa que me pede Não dá muito a querer atuar Cantando como o pachaduro Degoar um pesadelo no preste Coração, trarei Já na TV, uma missão Olha só, cara. O humor está sempre presente nas suas composições. Tem a ver, né? Tem a ver, né? Eu gosto muito de fazer as letras também. Eu gosto muito de fazer as letras também. Eu também fiz pra diretas. Olha só. É bom a tira pra todos os lados, né? Eu adoro fazer as letras. É uma delícia. Eu me divirco duas vezes. Então, e essa coisa... E a questão das letras é interessante, porque... Onde é que passa? Onde é que vem? A inspiração que é? É a observação do cotidiano, né? Em primeiro lugar. É quase que um cronista, né? É mais que um cronista. Claro que tem a alíquota de letras, porque se usa isso também na confecção das letras, mas a observação do cotidiano, a reflexão dos assuntos que se enxerga e também com essa reflexão bem humorada, que também é muito interessante. Olha só, a gente está vendo aí o clipe de vocês no ar, agora, nesse momento, que também tem... Rapzódio é o nome da música, né? Rapzódio, né? E tem também esse momento hoje de colocar o trabalho na rede, né? Porque ele vai circulando pra caramba, né? É muito legal isso. Eu não tenho tanta... Como é que eu vou te dizer? Tanta entilidade aí na rede. O Theris, o Zé, sabem fazer trabalhar muito bem isso no negócio da rede. Fala, né, Zé? Inclusive, que já está fora do link. Inclusive, podem acessar, podem popularar YouTube e Facebook, OscarCind. Botar o nome do Oscar, vai aparecer lá. RotoBloid, ou se botar o atleta do vídeo, vai aparecer. Mas tem a homepage do Oscar, se quiserem curtir lá, facebook.com.br OscarCind. ArtCult. Olha, ArtCult, é isso. ArtCult. Beleza. Lembrando, então, que terça sentimental com o trio sentimental todas as terças-feiras, nove da noite, lá no Entreato, Rua da República, 163. Telefone de contato, eu vou daqui, 3019-3813. 3019-3813. E vai lá curtir ao vivo esse trio sentimental. Obrigado, Oscar. Obrigado, Terença. Obrigado, Zé. A gente fica por aqui. Se vê na próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O destino do ponto A suívo O cara Essa noite Vai ligar A luz da escada 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 Obrigado.